Vamos fazer agora o sucesso do verão A galera já conhece Icaro Cedês Eu vou convocar as novinhas manhas Pra fazer o aquecimento e tentar devagar É só se envolver e o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Icaro Cedês Quebra, nega! Eu vou convocar Pra fazer o aquecimento E tentar devagarinho Pra só desenvolver E o clima tá gostoso E o clima tá gostoso E o clima tá gostoso É o beat, o grave O pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelho É o vídeo, o gravo, o pandeiro, o calanteiro Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do juízo Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do juízo Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho E desce novinha E aí, Gostou, Adel Cretinho? 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 E assim... Icarus C.P. Ei, irmão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Ei, irmão Pé do chão Lembra do tempo em que você não tinha fama E você estava com a café com o sol Filava a aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona do rosão Filava a aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona do rosão Feiração Cresceu O mundo já deu voltas e você venceu Graças a Deus Foi morar no bairro nobre Onde não existe o pobre E não voltou mais pro seu gueto O sucesso e a riqueza Já subiu a sua cabeça Você já não é mais o mesmo Foi morar no bairro nobre Onde não existe o pobre E não voltou mais pro seu gueto O sucesso e a riqueza Já subiu a sua cabeça Você já não é mais o mesmo Humildade 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 E não voltou mais pro seu gueto Humildade 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 E não voltou mais pro seu gueto Oh Humildade 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 Um видbo Humildade Que sempre te deu a mão Lembra do tempo em que você não tinha fama Se contentava com a café com o pão Virava aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona no busão Lembra do tempo em que você não tinha fama Se contentava com a café com o pão Virava aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona no busão O mundo já deu votas e você venceu Graças a Deus Foi embora no bairro nobre Onde não existe pobre E não voltou mais pro seu gueto O sucesso e a riqueza Pensa a sua cabeça Você já não é mais o mesmo Foi embora no bairro nobre O sucesso e a riqueza Já subiu a sua cabeça E caro o seu gueto Humildade 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 E não voltou mais pro seu gueto Humildade Cadê, 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 cadê Humildade 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 E não voltou mais pro seu gueto Isso é o seu gueto Isso é o meteoro Humildade 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 ... Humildade Humildade É o tio Fica no CD Vai, JP João Pedro A galera vibrou É o som do paredão Todo mundo vibrou A galera sai do chão Fim de semana chegou Sai da frente meu irmão Que agora chegou O dono é a barra do patrão Prepara a ornete As notas de cem Já chame as amiguinhas Tu pode vir também E hoje vai rolar Suigueira pra mim Tá vando a meteora As novinhas vão gritar Se liga aí novinha Eu não vou repetir Tu vai descer clicando E olhando pra mim Desce novinha Olhando pra mim Agaça, arremesse E desce até o fim E desce novinha Olhando pra mim Mais cuidado comigo Porque hoje eu tô afim Vai, JP João Pedro Os Kid Swing E caro cedês Vem! A galera vibrou Ao som do paredão Todo mundo gritou A galera sai do chão Fim de semana Chegou Sai na frente Meu irmão Que agora chegou O dono é a barra do patrão Prepara a ornete As notas de cem Já chame as amiguinhas Tu pode vir também E hoje vai rolar Suigueira pra animar Tá vando a meteora Fora as novinhas Alguém vai Se liga e os no chino Eu não vou repetir Tu vai descer clicando E olhando pra mim Desce novinha Olhando pra mim Agaça, arremesse E desce até o fim Vai! Desce novinha Olhando pra mim Mas cuidado comigo Porque hoje eu tô afim Vai! Vai, João Pedro! Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Essa música eu fiz agora Pra lançar pra esse carnaval Vai ser sucesso na 98, hein? Icaro Cedês Vem pro meu paraíso Vá! Tudo que eu quero é te levar Do meu paraíso Te dar o céu, te dar o mar Pelo teu sorriso Os teus olhinhos Virão quando me vem Eu só quero te dar um cheiro na nada Tô te querendo, vai! Tô te querendo, querendo Tô te querendo Só pra mim Tô te querendo, querendo Tô te querendo Vem cá Tô te querendo, querendo Tô te querendo Tô te querendo Só pra mim Tô te querendo Vem pro meu paraíso Tudo que eu quero é te levar pro meu paraíso Te dar o céu, te dar o mar, ter o teu sorriso Os teus olhinhos brilham quando me veem Quero te dar um abraço, tô querendo você nessa noite Tô te querendo, querendo, tô te querendo, só pra mim Tô te querendo, querendo, tô te querendo, vem cá Tô te querendo, querendo, tô te querendo, só minha Tô te querendo, querendo, tô te querendo, vem pro meu paraíso Tô te querendo, querendo, só minha Tô te querendo, tô te querendo, tô te querendo, querendo Vem pro meu paraíso Nosso momento, 2016 Filipe, agora vai ter a hora Essa é a besta hora Uh! Filipe, agora vai ter a hora Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Vai sentando, senta Vai sentando, senta Vai sentando, senta Senta, senta Vai sentando, senta Agora todas as mulheres com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Vai sentando, senta Vai sentando, senta Vai sentando, senta Vai sentando, senta Vai sentando, 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 sentando Agora todas as meninas com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Vai sentando, senta 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 Agora todas as meninas com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Icarus C.T.S. Icaro Noval Encontro marcado Copilandia I, I, I Meteoro chegou E a galera grita Esse swing que já arrebentou Maridão tá bombando E a rádio tá bombando Esse novo pé tá arrebentando A boca azul na mão Vai começar Vai começar Confessa na boate E o joelhinho já vai trocar Mãozinha lá no céu Felizinha positiva Quero ver sair do céu Abrocha Vai, 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 vai Ou vai mexendo aí Ou vai mexendo aí Vai, 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 vai Só tem a energia que está dentro de você Vai, 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 vai Ou vai mexendo aí Ou vai mexendo aí Vai, 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 vai Só tem a energia que está dentro de você Felipe Ivana, Meteoro Sexta Prime Prazer pro cara casal Meteoro chegou E a galera grita Esse swing Ai Varela tá bombando E a rádio só falando Que vamos nessa Arrebentando A boca azul na mão Vai começar Vai começar Confessa na boate E o joelhinho já vai trocar Mãozinha lá no céu Felizinha positiva Vai, 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 vai Ou vai mexendo aí Ou vai mexendo aí Vai, 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 vai Só tem a energia que está dentro de você Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai mexendo aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só tem a energia que está dentro de você Vai, vai, vai 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 Vai! 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 Icarus e Pes Especialmente pras novinhas que tão com copo na mão Olha que chão, chão, chão Olha que chão, chão, chão Especialmente pras novinhas que tão com copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, chão Olha aqui o chão, chão Faça chuva ou faça lua, as alvinhas vão no chão Caçoca liberado, deixa as meninas dançar O que elas fizeram é só faz, alô Igor, Fava Lima São as baixas e as mesas, a gestão mulherada Já pode brincar bem, especialmente pra novinhas que tão com a dona Olha aqui o chão, chão, chão Olha aqui o chão, chão, chão Olha aqui o chão, chão, chão Especialmente pra novinhas que tão com a dona Olha aqui o chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Olha a caçota liberada e deixa as meninas dançar Quero que fizeram é só fazer que eu vou pagar Não aumenta o som, não faça em dia a vida Na sessão moderada, RPG promoções Que tão com o favor na mão, olha a caçota Xão, 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 olha a caçota Xão, 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 olha a caçota Especialmente pra novinha que tão com o favor na mão Olha a caçota Xão, 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 olha a caçota Xão, 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 olha a caçota Xão, xão, xão Xão, 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 olha a caçota Icaro C.T.S. Você achou que eu ia sofrer Pois eu tinha um plano, não pensava de nada A minha agenda tava desnonçada No lugar de homem e mulher Quando eu não te acabar, é só me desnada Tô enganada Você achou que eu ia sofrer Pois eu tinha um plano, não pensava de nada No lugar de homem e mulher Quando eu não te acabar, é só me desnada Achou que eu ia me afogar Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô soltando a balada que o outro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá de casa, tô aqui no bar Vai vendo Já não boto com a gata pra você ficar sabendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer Pois eu tinha um plano, não pensava de nada Já não boto com a gata pra você ficar sabendo Já não boto com a gata pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Vai vendo Eu tô soltando a balada e o outro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá de casa, tô aqui no bar Bebendo Vai vendo Eu tô soltando a balada e o outro tá comendo Vai vendo Vai vendo E aí Eu tô soltando a balada e o outro tá comendo Carucetes Paredão de Bona Paredão de Bona Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Chama a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimonda A mulherada em Bona Paredão de Bona Chama a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimonda A mulherada em Bona Paredão de Bona Paredão de Bona Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Paredão de Bona Paredão de Bona Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Abre as perninhas Põe a mão no joelhinho Faz o movimento Movimento do corde Abre as perninhas Põe a mão no joelhinho Faz o movimento Movimento do corde Paredão de Bona Paredão de Bona Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Paredão de Bona Paredão de Bona Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Paredão de Bona Chama a Tati, a Luciana, a Priscila e a Raimonda Paredão de Bona Paredão de Bona Paredão de Bona Paredão de Bona Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Paredão de Bona 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 Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Paredão de Bona Paredão de Bona Uma fila de gatinhas Todas empinadas a borda Paredão de Bona 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 Música Música Chega pra cá, o clima tá bem gostosinho, rola, morro, rola, vizinho, o mundo gira sem parar. Na cama, a gente fica suadinho, tá gostoso e gostosinho e vai rolando sem parar. Música 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 Chega pra cá, o clima tá bem gostosinho, rola, morro, rola, vizinho, o mundo gira sem parar. Na cama, a gente fica suadinho, tá gostoso e gostosinho e vai rolando sem parar. Música 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 E caro sempre Sou o seu João, você é minha mariazinha Faço quadradinho com peito e você me dar um dia Sou o seu João, você é minha mariazinha Faço quadradinho com peito e você me dar um dia Agora se prepara, vai dar o vinho da que vou fazer Epinagia, Epinagia, Epinagia Agora se prepara, vai dar o vinho da que vou fazer Epinagia, Epinagia, Epinagia Epinagia, Epinagia, Epinagia E está virificando a grande aula, meu irmão Epinagia Ei! 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 Sou o seu João, você é minha mariazinha Faço quadradinho com peito e você me dar um dia Eu sou o seu João, você é minha mariazinha Faço quadradinho com peito e você me dar um dia Vai, Mariazinha! Agora se prepara, que Maria vai fazer Epinagia, 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 Epinagia Epinagia, 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 Epinagia Diga assim Epinagia, Epinagia, Epinagia E eu sou, Epinagia, agora se prepara Icarus e 10 Filidiana, Filidiana Herpinagia, Epinagia Epinagia, Epinagia, Epinagia Agora se prepara o que o Nornado vai fazer Ei! 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 Icarus Ceres Já te falei que eu sou cara Quem tá mulherada Tu se pega, tu fica agampada Já te falei que eu sou cara Quem tá mulherada Tu se pega, tu fica agampada Quando a gente toca Eu vou te dar o que você quer Tome na pada mulher Toma! 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 S4 valeiro Toma! 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 Desce a descer Jogue a mão pra frente e comece a descer Descer, 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 descer Descer, descer e comece a descer Descer, 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 descer E comece a descer, descer Quando a gente se cortar, eu vou te dar o que você quer Tome lá pra dar pra dentro Quando a gente se cortar, eu vou te dar o que você quer Tome lá pra dar pra dentro Não vai desistir Jogue a mão pra frente e comece a subir Subir, 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 subir E comece a subir Subir, 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 subir E comece a subir De quatro paredes, eu quero ver Agora te descer Jogue a mão pra frente e comece a descer Descer, 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 descer Descer, 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 descer E comece a descer Quando a gente se cortar, eu vou te dar o que você quer Tome lá pra dar 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 Tome na palha, mulher, vá! Tome na palha, mulher, vá! Valeu! Enxanhado! Ei, caro certeza! Valeu, o grupo vem cometeu a orão no WhatsApp aí! É linda! Vai! Bota, trava, tira, destrava! Bota, trava, tira, destrava! Bota, trava, tira, destrava! Bota, trava, tira! A, 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 a Bota, trava, tira, desgrava, bota, trava, oitira, desgrava, ó calor, ó calor, trava, oitira, desgrava, bota, trava, oitira A paz do restaurante não esperava que eu pude lutar O resultado não esperava E eu preciso amanhã, Itapeiro, buveninha Bota, trava, oi, tira, destrava Bota, trava, oi, tira, destrava Bota, trava, oi, tira, destrava Bota, trava, tira Bota, trava, tira, destrava Trava, 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 ai, moleque Trava, trava Ai, que tudo Ah, 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 ah Bota, trova, oi tira, destrava Ai nunca é trova, tira, destrava Bota, trova, oi tira, destrava Bota, trova Bota, trova, oi tira, destrava Quem gostou dá uma velzinha pro papai Chama o bombeiro Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá Tem costa, encaixa, que eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá calor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Recebi uma ligação de uma mulher pedindo ajuda O seu corpo tá me chamando e tá ficando uma loucura Ela tava em desespero e não sabia o que fazer Precisa uma de bombeiro para poder socorrer Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá Encontra, encaixa, que eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá, tá com fogo, tá calor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Recebi uma ligação de uma mulher pedindo ajuda O seu corpo tá me chamando e tá ficando uma loucura Ela tava em desespero e não sabia o que fazer Precisa uma de bombeiro para poder socorrer Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá com fogo E eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá calor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Me toca, me caixa e eu vou apagar Tome, tome, tome amor Tome, tome, tome amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, tome, tome amor Me toca, me caixa e eu vou apagar Tome, tome, tome amor Alô, Rosana Reis É lindo a filmagem Valeu, grupo, vem com o Mecaron Siririca Icarus Cepes Icarus Cepes Sincronizado Sincronizado Faz que é sucesso Estou aqui em beleza Estou aqui em beleza Sou te olhando E eles ficam inesperados Eu sou meu Deus Maravilhosa Bate ver ver o amor Música Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Todo prazo e sincronizado Faz que é sucesso Não vai tirar do seu coração Seu bombom Muito amigosa Me provocando Vem cá delícia Maravilhosa Batida do seu coração Seu bombom Vai, Justino, vai! Batida do seu coração 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 Música Tum, 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 Já separei as notas de cem Eu levei o camarote Escolhi meu carro que vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jaco, Liguei pra Dani Convidei pra zoar Separa o regime Vim de Trão de Odipá Já separei as notas de cem Eu levei o camarote Escolhi meu carro que vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jaco, Liguei pra Dani Convidei pra zoar Separa o regime Vim de Trão de Odipá Icaro CD Senta aqui, senta aqui No colinho de painho Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Já separei as notas de cem Eu levei o camarote Escolhi meu carro que vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jaco, Liguei pra Dani Convidei pra zoar Separa o regime Já separei as notas de cem Eu levei o camarote Escolhi meu carro que vou sair Vou sair de Amarok Liguei pra Jaco, Liguei pra Dani Convidei pra zoar Separa o regime Sejam bem-vindas Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui No colinho de painho Sejam bem-vindas Do colinho de painho Sejam bem-vindas Senta aqui, senta aqui Sejam bem-vi-vindas As ovinhas hoje em dia não aguentou ver paredão E a sua vida é deus em dia não aguentou ver paredão No encontro de paredão, só toca o latinho Respeita a majestade, sai daqui com seu sozinho O criador da sua ingueira, ninguém fica parado Agora eu vou mostrar que o meu grave é pensar Que desce o mundo do chão Ai, que desce o mundo do chão Vem, as novinhas, hoje em dia não aguentam, não repare não Que desce o mundo do chão, que desce o mundo do chão Que desce o mundo no chão, que quica o mundo no chão Que desce o mundo no chão, que quica o mundo no chão Nos solinhos do Ricardozinho Só esse negócio aí, Ricardozinho No encontro de paredão, só toca o elzinho Respeita a majestade, sai aqui com seu sozinho O guiador da sua inteira, ninguém fica parado Agora eu vou mostrar que o meu grave é pesado Vai! Que desce o mundo no chão Que desce o mundo no chão As novinhas hoje em dia não aguentam o paredão Que desce o mundo no chão 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 Nos solinhos do Ricardozinho Só que o meu grande é ouro Ricardozinho Valeu! Valeu! E aí Fica caladinha Fica caladinha Senta adinha, senta adinha, senta, fica caladinha Mas ela é cheia de charme, toda marrenta Quando ela senta, ela arrebenta Ela é cheia de charme, toda marrenta Quando ela senta, ela arrebenta Senta adinha, senta adinha, fica caladinha Senta adinha, senta adinha, senta adinha Valeu, dá, bro! Limpinho perguntou, você não aceitou? Fica caladinha, me dá uma sentadinha Limpinho perguntou, você não aceitou? Fica caladinha, me dá uma sentadinha Sentadinha, 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 sentadinha Fica caladinha, sentadinha, 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 sentadinha Fica caladinha, mas ela é cheia de charme Toda amareta, quando ela senta, ela me arrebenta Ela é cheia de charme, toda amareta Quando ela senta, ela me arrebenta Fica caladinha, sentadinha, sentadinha, sentadinha Lembra! Fica caladinha, sentadinha, sentadinha E agora sobe nega, e vai subindo nega É vento nega, é vento nega Agora sobe nega, e vai subindo nega Vou te ensinar uma dança Tenho certeza você vai gostar Coloque a mão na cabeça Feito manteiga você deslizar Deslizar, deslizar Vou te ensinar uma dança Tenho certeza você vai gostar Fica caladinha, vai gostar Coloque a mão na cabeça Feito manteiga você deslizar Decisão, decisão Decisão, decisão Faz o que eu manda E vai... É vento nega, agora sobe nega E vai subindo nega É vento nega, é vento nega Agora sobe nega, e vai subindo nega Essa menina E vai subindo nega E vai subindo nega Agora sobe nega, e vai subindo nega Agora sobe nega, e vai subindo nega É vento nega, é vento nega Agora sobe nega, e vai subindo nega Vou te ensinar uma dança Vou te ensinar uma dança Tenho certeza você vai gostar Fica caladinha, vai subindo nega Coloque a mão na cabeça Feito manteiga você deslizar Decisão, decisão Vou te ensinar uma dança Tenho certeza você vai gostar Fica caladinha, vai subindo nega Coloque a mão na cabeça Feito manteiga você deslizar 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 Fica caladinha E vai subindo nega E vai subindo nega Agora sobe nega, e vai subindo nega Deslizar Fica caladinha, e vai subindo nega Agora sobe nega, e vai subindo nega E vai subindo nega Ela tem charme, ela tem sedução Deslizar 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 Agora sobe nega, e vai subindo nega Agora sobe nega, e vai subindo nega Deslizar Deslizar Agora sobe nega, e vai subindo nega Deslizar Deslizar Agora sobe nega, e vai subindo nega Deslizar 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 Roça 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 Sozinho Novinha não me quer só porque eu vim da roça Novinha não me quer só porque eu vim da roça Novinha não me quer só porque eu vim da roça Roça, roça, roça bem gostoso que era Gosta, roça, roça bem gostoso que era Gosta, roça, roça bem gostoso Gosta, roça, roça bem gostoso que era Gosta, rosa, rosa bem gostoso que ela gosta Gosta, rosa, rosa bem gostoso Gosta, rosa, rosa bem gostoso que ela gosta 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 E carucetes Se afirma no meteoro Ele vem no bumbum na 27 Vai officei limna também Vai Ele vem no bumbum na 27 Vai officei limna também Ele vem no bumbum na 27 Deixa refeie limna também Ele vem no bumbum na 27 Você limna também E ela anda de ornete, também de mil e cem Ela anda de chevette, também de porto cem Ela gosta de xandona, de luxo e de riqueza Mas só lembra que o uís, cunhaque e serviço Ele pina o bumbum, dá-me cem Eu vou pincendo e pina também Ele pina o bumbum, dá-me cem Eu vou pincendo e pina também Ele pina o bumbum, dá-me cem Eu vou pincendo e pina também Ele pina o bumbum, dá-me cem Eu vou pincendo e pina também Dos solinhos do BW, vai! Ricardzinho! E ela anda de ornete, também de mil e cem Ela anda de chevette, também de porto cem Ela gosta de xandona, de luxo e de riqueza Mas só lembra que o uís, cunhaque e cerveja Ele pina o bumbum, dá-me cem Vai! Ele pina o bumbum, dá-me cem Eu vou pincendo e pina também Dorme não, Justino! Ele pina o bumbum, dá-me cem Eu vou pincendo e pina também Ele pina o bumbum, dá-me cem Eu vou pincendo e pina também No passinho, vai! Se é Felipe Borometa é ouro! Sanzinho! Oi! Oi! Sanzinho! Alguém que eu peguei Vai! Alguém que eu peguei Com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Eu me matei com a novinha bonitinha e donada Tentei logo o seu nome Ela disse Bessamaga Fiquei logo assanhado pensando que é brincadeira Tentei onde ela mora Ela disse Bessamaga Ricardo Cepes Ela disse o seguinte A minha cocheira é melhor do que suíte Ela fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Eu me matei com a novinha bonitinha e donada Perguntei logo o seu nome Ela disse Bessamaga Fiquei logo assanhado pensando que é brincadeira Perguntei onde ela mora Ela disse que é cocheira Chamei lá pro matel Ela disse o seguinte A minha cocheira é melhor do que suíte Ela fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Eu disse chega Chega pra cocheira Bessamaga Chega, chega pra cocheira Vai Vai, João Pedro Corre! Lembrando que amanhã estaremos no Itaperubu Mas eu sou mais cachorro do quem imagina Mas eu sou mais cachorro do quem imagina Eu já peguei Fica me julgando, falando que eu sou safado Que não acertam ver o rabo Se saia do meu lado Vou te mostrar a coisa E tu não sabe Espero que você Não tenha um filho pra aqui Me vem na contramão De frente é colisão Me vem na contramão Mas eu sou mais cachorro do quem imagina Mas eu sou mais cachorro do quem imagina Eu já peguei E já peguei Eu já peguei Eu já peguei Fica me jogando, falando que eu sou safado Que não aguenta ver o rabo que saia do meu lado Vou te mostrar uma coisa que toda sabe Espero que você não tenha um perifarque Tem lei na contramão, de frente é colisão Tem lei na contramão, de frente é colisão Desde eu sou mais cachorro do que imaginar Mas eu sou mais cachorro do que imaginar Eu já peguei sua amiga Me fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Me fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso e gostosinho Me fiz amor gostoso, 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 gostoso Mas eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Mas eu sou mais cachorro do que imagina Vai! Valeu! Eu quero ver a galera comigo assim, ó Aê, 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 aê Icaro C.P. Oh, 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 oh Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Uma nova estação Te espero no verão Salve, salvado Vivado e pequeno, tudo por amor Eu sou do pelo O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvado Vivado e pequeno, tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 aê Ei, 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 ei Aê, 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 aê Ei, 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 opa! Quando você chegar, quando você chegar Uma nova estação Olha o Ferreiração! Salve, salvado O privado me quebrou tanto o curador Eu sou do pelo O negra é raça, é fruto do amor Salve, salvado O privado me quebrou tanto o curador Eu sou do pelo Aê, 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 ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 ei, 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 ei Salve, salvado Eu sou do pelo Não negra, é a ser fruto do amor Salve, salvado Vá ver, me quebra, tudo curado Eu sou do Energia positiva Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Lucas E caro sedes Valeu galera, valeu RVG promoções Obrigado pelo convite Valeu Normando Logo mais Regenio Soros Pra galera meu parceiro Regeninho Que brilho é aê, 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 aê Que brilho é esse negro Que brilho é o brilho do amor Cala deixa de cá Cala nați-boca Cala nați-boca Cala nați-boca Carrapaz Tá te falando até demais Tá te falando até demais Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Valeu, galera Tchau, galera Tchau, galera Um beijo Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Obrigado, gente Todos fiquem com Deus Agora todas as mulheres Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Vai sentado, senta 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 Agora todas as mulheres Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas Com a mão no joelhinho Devagar, devagarinho Vai sentado, devagarinho Vai sentado, senta Vai sentado, senta Vai sentado, senta Vai sentado, senta Vai sentando, senta Agora todas as meninas com a mão do joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão do joelhinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas Devagar, devagarinho Com a mão do joelhinho Vai sentando, senta 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 Agora todas as meninas com a mão do joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão do joelhinho Devagar, devagarinho Agora todas as meninas com a mão do joelhinho Devagar, devagarinho Com a mão do joelhinho Devagar, devagarinho Icarus C.T.S. Icarnaval Icarnaval, encontre o marcado com o pirantia Icarnaval, encontre o marcado com o pirantia E a galera grita E a galera grita Icarnaval, encontre o marcado com o pirantia O narizão tá bombando Eu arradiço a banda De novo você está arrebentando A boca azul na mão Vai começar, vai começar A festa na boate e o dia já vai trocar Pãozinha lá no céu, energia positiva Quero ver sair do céu, aprox Vai, 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 vai Ou vai crescendo aí, ou vai crescendo aí Vai, 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 vai Só que a energia que está dentro de você Vai, 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 vai Ou vai crescendo aí, ou vai crescendo aí Vai, 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 vai Só que a energia que está dentro de você Meteoro chegou e a galera aqui tá Oh, esse swing Ai O paredão tá arrumando e a rata Tocando de novo você está arrebentando A boca azul na mão Vai começar, vai, vai começar A festa na boate e o dia já vai trocar Pãozinha lá no céu, energia positiva Vai, 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 vai Ou vai crescendo aí, ou vai crescendo aí Vai, 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 vai Só que a energia que está dentro Vai, 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 vai Vai crescendo aí, vai crescendo aí Vai, 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 vai Só que a energia que está dentro de você Ferreiração E esse é o maior É a cana do sonho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ou vai crescendo aí, ou vai crescendo aí Vai, 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 vai Icarus C.P.S. Especialmente para as novinhas que estão com copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha que chão, 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 chão Especialmente para as novinhas que estão com copo na mão Olha que chão, 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 chão Olha aqui o chão, chão, chão Olha aqui o chão, chão, chão Faça chuva ou faça lua, as alvinhas vão no chão Caçota liberado, deixa as meninas dançar O que elas fizeram é só paz Alô Igor, Fafa Lima São ontem, afastem-se, acesas Às vezes a mulherada já pode ficar feliz Especialmente pras novinhas que tão com sua dona Olha aqui o chão, chão, chão Olha aqui o chão, chão, chão Olha aqui o chão, chão, chão Especialmente pras novinhas que tão com sua dona Olha aqui o chão, chão, chão O chão, chão, chão O chão, chão, chão O chão, chão, chão O dinheiro que fizeram é só fazer que eu vou pagar Não aumenta o som, não faz com que a mesa Atenção mulherada, LVG promoções Então com favor da mão, olha aqui o chão Chão, 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 olha aqui o chão Chão, 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 olha aqui o chão Chão, 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 especialmente pra novinha Então com favor da mão, olha aqui o chão Chão, 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 olha aqui o chão Chão, 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 olha aqui o chão Chão, 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 chão Icarus C.T.S. Icarus C.T.S. Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha um plano pensado de nada A minha agenda tava desnonçada, no lugar de homem e mulher Mas eu não tinha acabamento de nada, tô enganada Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha um plano pensado de nada No lugar de homem e mulher, mas eu não tinha acabamento de nada Achou que eu ia me afogar, esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo, eu tô soltando a balada, meu corpo tá comendo Vai vendo, enquanto você tá de casa, tô aqui no bar, vai vendo Vai vendo Já dou foto com a gata, pra você ficar sabendo Vai vendo Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha um plano pensado de nada No lugar de homem e mulher, mas eu não tinha acabamento de nada Foi enganada, foi enganada Achou que eu ia me afogar, que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Vai vendo Eu tô soltando a balada e o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá de casa, tô aqui no bar, vai vendo Vai vendo Eu tô soltando a balada e o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Icaro Cendês Eu tô soltando a balada e o couro tá comendo Eu tô soltando a balada e o couro tá comendo Eu tô soltando a balada e o couro tá comendo Tõe a mão no joelhinho Faz um movimento, movimento do cordilho Abre a sua linha Tõe a mão no joelhinho Faz um movimento, movimento do cordilho Com o faridão de bunda, faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda Com o faridão de bunda, com o faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda Chama a Tátia, a Luciana, a Priscila e a Raimonda A mulherada de fila, com o faridão de bunda Chama a Tátia, a Luciana, a Priscila e a Raimonda A mulherada de fila, com o faridão de bunda O faridão de bunda, com o faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda O faridão de bunda, com o faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda Abre as perninhas, põe a mão no joelhinho Faz um movimento, movimento do cordilho O faridão de bunda, com o faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda O faridão de bunda, com o faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda O faridão de bunda, com o faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda O faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda O faridão de bunda Uma fila de gatinhas todas empinadas à borda Pegue a você, bicha a você E dizer que me ama Chega pra cá, o clima tá bem gostosinho Alamorronadozinho, o mundo gira sem parar Na cama, a gente fica suadinho Tá gostoso e gostosinho E vai rolando sem parar Chega pra cá, o clima tá bem gostosinho Alamorronadozinho, o mundo gira sem parar Na cama, a gente fica suadinho Tá gostoso e eu dava gravações Rola na cama com você Pra você E dizer que me ama Rola na cama com você Pega você, beija você E dizer que me ama Rola na cama com você Pega você, beija você E dizer que me ama Rola na cama com você Pega você, beija você E dizer que me ama Chega pra cá, o clima tá bem gostosinho Rola, morro, rola, vizinho, morro, gira, sem parar Da cama, a gente fica suadinho Tá gostoso e gostosinho e vai rolando sem parar Chega pra cá, o clima tá bem gostosinho Grupo Sexta Prime Mas sabe, na cama, a gente fica suadinho Tá gostoso e gostosinho e vai rolando sem parar Rola na cama com você, pega você Beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, pega você Beija você e dizer que me ama Rola na cama com você, pega você Beija você e dizer que me ama Mora na cama com você Beija você e dizer que me ama Música de cacá, grafite Isso é meteoro, meu irmão Chãozinho com margem Mora na cama com você Beija você e dizer que me ama Mora na cama com você Beija você e dizer que me ama Música de cacá, grafite 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 Sou o seu João, você é minha Mariazinha Faço quadradinho com o peito e você me dá no dia Sou o seu João, você é minha Mariazinha Faço quadradinho com o peito e você me dá no dia Agora se prepara, ainda ouvira o que vou fazer? Prefinagia, Prefinagia, Prefinagia Prefinagia, Prefinagia, Prefinagia Prefinagia, Prefinagia, Prefinagia Prefinagia, Prefinagia, Prefinagia Prefinagia, Prefinagia Agora se prepara, que Maria vai fazer? Prefinagia, Prefinagia, Prefinagia he quinto, sabe? 14, a grande aula, meu irmão Eu sou o seu João, você é minha mariazinha E você mina brujinha Eu sou o seu João, você é minha mariazinha Agora se prepara que Maria vai fazer Tempinazinha, Tempinazinha, Tempinazinha Tempinazinha, Tempinazinha, Tempinazinha E garocentense Tempinazinha, Tempinazinha 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 Tempinazinha Tempinazinha, 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 Tempinazinha Subi, 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 subi E começar a subir De quatro paredes, comece a descer Jogue a mão pra frente e comece a descer Descer, 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 descer Descer, descer, descer E comece a descer, descer Descer, 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 descer E comece a descer, descer, descer Não me lapa da mulher 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 Não vai resistir Jogue a mão pra frente e comece a subir Subi, 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 subi E comece a subir Subi, 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 subi E comece a subir De quatro paredes, eu quero ver Na hora de descer Jogue a mão pra frente e comece a descer Descer, 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 descer Descer, descer, descer E comece a descer Quando a gente se encontrar, eu vou te dar o que você quer Tome da palha, mulher Tome da palha, mulher Eu vou te dar o que você quer Tome da palha, mulher Tome da palha, mulher Tome da palha, mulher Toma, 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 toma Toma e na palha mulher, vá Toma e na palha mulher Valeu! Exaiado! Ei, caro, certeza Valeu, o grupo vem cometei orando o WhatsApp aí É linda Bota, trava, tira, destrava Bota, trava, tira, destrava Bota, trava, tira, destrava Bota, trava, tira Quico no chão, quico no chão As novinhas hoje em dia não aguentam para então Quico no chão, quico no chão Nos solinhos, carozinho Só que lembra o meteoro Ricardozinho Valeu! Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha O Limpinho perguntou, você não aceitou Fica caladinha, me dá uma sentadinha O Limpinho perguntou, você não aceitou Fica caladinha, me dá uma sentadinha Sentadinha, sentadinha, senta Fica caladinha, sentadinha, sentadinha Mas ela é cheia de charme Toda amareta, quando ela senta Ela arrebenta, ela é cheia de charme Toda amareta, quando ela senta Ela arrebenta, sentadinha, sentadinha Fica caladinha, sentadinha, sentadinha Fica caladinha, sentadinha, sentadinha, sentadinha Fica caladinha, sentadinha, sentadinha, sentadinha E agora sobe, nega, e vai subindo, nega E agora sobe, nega, e vai subindo, nega Vou te ensinar uma dança Tenho certeza que você vai gostar Coloque a mão na cabeça Leite de manteiga, você desliza Desliza, desliza Vou te ensinar uma dança Tenho certeza que você vai gostar Coloque a mão na cabeça Leite de manteiga, você desliza Desliza, desliza Faz o que eu mando E vai Dez, quente, nega E agora sobe, nega, e vai subindo, nega É, quente, nega É, quente, nega Agora sobe, nega, e vai subindo, nega Essa menina, ela tira a onda Ela tem chave, ela tem sedução E sai a coxinha e tem salto alto No meio da pista chamando atenção Essa menina, ela tira a onda Ela tem chave, ela tem sedução E sai a coxinha e tem salto alto No meio da pista chamando atenção Agora sobe, nega, e vai subindo, nega Agora sobe, nega Agora sobe, nega E vai subindo, nega Vou te ensinar uma dança Nem o sentido da você vai encostar Coloque a mão na cabeça Feito, manteiga, você desliza Vou te ensinar uma dança Nem o sentido da você vai encostar Coloque a mão na cabeça Feito, manteiga, você desliza Desliza, desliza Faz o que eu manda E vai derrubando, nega Derrubando, nega Agora sobe, nega E vai subindo, nega Derrubando, nega Derrubando, nega Agora sobe, nega E vai subindo, nega Ela tem chave, ela tem sedução E sai a roxinha e ele está no alto No meio da pista chamando a tensão Essa menina Deve fazer promoções Ela tem chave, ela tem sedução E sai a roxinha e ele está no alto No meio da pista chamando a tensão Vai desce, desce, desce Agora sobe, nega E vai subindo, nega Agora sobe, nega E vai subindo, nega Derrubando, nega É agora sobe, nega Agora sobe, nega E vai subindo, nega É a tenda nega, é a tenda nega Agora sobe nega, que vai subindo nega É a tenda nega, é a tenda 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 nega É a tenda nega É a tenda nega, é a tenda nega É a tenda nega, é a tenda nega Vai! É a tenda nega, é a tenda nega É a tenda nega, é a tenda nega É a tenda nega É a tenda nega, é a tenda nega É a tenda nega É a tenda nega, é a tenda nega É a tenda nega, é a tenda nega Desse nozinho Paz, é a tenda nega Devagarinho, 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 devagarinho Desce de novinha com a mão no pão dele Icaro Cedês Quebra, nega! Eu vou convocar Pra fazer o aquecimento e tentar devagarinho Mas só desenvolver e o clima tá gostoso E o clima tá gostoso, e o clima tá gostoso É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Desce de novinha com a mão no pão dele Devagarinho, 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 devagarinho Desce de novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce de novinha com a mão no joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce de novinha com a mão no joelho É o perigo grave do pandeiro em casa Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do juiz Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do joelho Devagarinho, 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 devagarinho E desce novinha Pega o show, dá um gritinho E assim Icarus C.P. Ei, irmão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Ei, irmão Pé do chão Lembrar do tempo em que você não tinha fã E você estava com a café com o sol E lava a aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona do bozão Lembrar do tempo em que você não tinha incriminações E lava a aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona do bozão Feiração Cresceu, o mundo já deu voltas e você venceu Graças a Deus Foi morar no bairro nobre onde não existe pobre E não voltou mais pro seu gueto O sucesso e a rejeita já subiu a sua cabeça Você já não é mais o mesmo Foi morar no bairro nobre onde não existe pobre E não voltou mais pro seu gueto O sucesso e a rejeita já subiu a sua cabeça Você já não é mais o mesmo Humildade 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 E não voltou mais pro seu gueto Humildade 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 E não voltou mais pro seu gueto Oh Humildade Humildade É Ei, irmão Pé no chão Você tá esquecendo que eu sempre te deu a mão Ei, irmão Pé no chão Você traz que a cena que sempre te deu a mão Lembra do tempo em que você não tinha fama Se contentava com a café com o pão Virava aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona no busão Lembra do tempo em que você não tinha fama Se contentava com a café com o pão Virava aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona no busão O mundo já deu votas e você venceu Graças a Deus foi morar no bairro nobre Onde não existe pobre E não botou mais pro seu gueto O sucesso e a riqueza fecha a sua cabeça O sucesso e a riqueza fecha a sua cabeça O sucesso e a riqueza fecha a sua cabeça O sucesso e a riqueza fecha a sua cabeça E não botou mais pro seu gueto E não botou mais pro seu gueto O sucesso e a riqueza fecha a sua cabeça E caro o sucesso e a riqueza fecha a sua cabeça Vai, JP! João B. João B. João B. Vem com o filhacinho, vai! A galera vibrou, é o som do paredão Todo mundo vibrou, a galera sai do chão Fim de semana chegou, sai da frente meu irmão Que agora chegou o dono, é a barra do patrão Prepara a ornete, as notas de cem Já chame as amiguinhas, tu pode vir também E hoje vai rolar, suigueira pra mim Tá vando a meia tem horas novinha, só que tá Se liga aí novinha, eu não vou repetir Tu vai me ser picando e olhando pra mim Desce novinha, olhando pra mim Agaça, arremesse e desce até o fim E desce novinha, olhando pra mim Faz cuidado comigo, porque hoje eu tô afim Vai JP João Pedro A galera vibrou, é o som do paredão Todo mundo gritou, a galera sai do chão Fim de semana chegou, sai da frente meu irmão Que agora chegou o dono, é a barra do patrão Prepara a ornete, as notas de cem Já chame as amiguinhas, tu pode vir também E hoje vai rolar, suigueira pra animar Tá vando a meia tem horas novinha, só que tá Se liga aí no chino, eu não vou repetir Tu vai me ser picando e olhando pra mim Desce novinha, olhando pra mim Agaça, arremesse e desce até o fim Desce novinha, olhando pra mim Faz cuidado comigo, porque hoje eu tô afim Vai, boy João Pedro Essa música eu fiz agora Pra lançar pra esse carnaval Vai ser sucesso na 98, hein? Icaro Cedês Vem pro meu paraíso Tudo que eu quero é te levar pro meu paraíso Te dar o céu, te dar o mar pelo teu sorriso Os teus olhinhos miram quando me vêm Eu só quero te dar o cheiro, meu nada Tô te querendo, vai! Tô te querendo, querendo, tô te querendo Só pra mim Tô te querendo, querendo, tô te querendo Vem cá Tô te querendo, querendo, tô te querendo Tô te querendo, querendo, tô te querendo Vem pro meu paraíso Tudo que eu quero é te levar pro meu paraíso Te dar o céu, te dar o mar pelo teu sorriso Os teus olhinhos miram quando me vêm Quero te dar o abraço Tô querendo você nessa noite Tô te querendo, querendo, tô te querendo Só pra mim Tô te querendo, querendo, tô te querendo Vem cá Tô te querendo, querendo, tô te querendo Só minha Tô te querendo, querendo, tô te querendo Vem pro meu paraíso Tô te querendo, querendo, tô te querendo Tô te querendo, tô te querendo Vem pro meu paraíso Eu não esperava que eu fosse lançar E trava, e deixava Eu não esperava que eu fosse lançar E trava, e deixava Bota, trava, tira, e trava Trava, bota, trava, oitinha, desgrava, ó calor, ó calor, trava, oitinha, desgrava, bota, trava, oitinha Ah, 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 fureçado, não esperava que eu vim lutar Ah, fureçado, não esperava que eu vim lutar Amanhã, Itapeiro, Buvelinha Bota, trava, retira Bota, sla Coração Ai, que duro Bota, sla Coração Bota, sla Coração Bota, sla Coração Se eu fosse dançar 學 amo o ministro do Kira Bota, sla Coração Mas que eu posso ir usar, tava meio desculpa Bota, trava, tira, destrava Bota, trava, oi tira, destrava Bota, trava, oi tira, destrava Bota, trava, tira, destrava Bota, trava, oi tira, destrava Ai, não quer trava? Tira, destrava Bota, trava, foi tirado, trava, bota, trava Quem gostou dá uma velhinha pro papai Chama o bombeiro Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá Tem costa, encaixa e eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá calor Vou apagar seu fogo com a magueira do amor Recebi uma ligação de uma mulher pedindo ajuda O seu corpo tá me chamando e tá ficando uma loucura Ela tava em desespero e não sabia o que fazer Precisa amar de bombeiro pra poder socorrer Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá Encosta, encaixa e eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá calor Vou apagar seu fogo com a magueira do amor Tome, 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 tome amor Vou receber uma ligação de uma mulher pedindo ajuda O seu corpo tá me chamando e tá ficando uma loucura Ela tava em desespero e não sabia o que fazer Precisa amar de bombeiro pra poder socorrer Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá E eu vou apagar Tá com fogo, tá, tá com fogo, tá calor Vou apagar seu fogo com a magueira do amor Me tome, 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 tome amor Me tome, tome, tome amor Me tome, me tome, me tome, me tome, me tome, me tome É linda a filmagem Valeu grupo, vem com o Metaurão Siririca Icaro C.P. Sincronizado Faz que é sucesso Bate da do seu coração, seu bumbum Vem tá me posar, me provocando Eu tô aqui em beleza, tô te olhando Vem tá delícia, maravilhosa 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 Faredão, só toca o euzinho, respeita a majestade, sai aqui com seu sozinho O criador da sua inteira, ninguém fica parado, agora eu vou mostrar que o meu grave é pesado Vai! Que fica o bolo no chão, que desce o bolo no chão, que fica o bolo no chão, que desce o bolo no chão